Tem um paladoura prazer pro prazer, quem sabe mais é assim! Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando termina com ele Você me diz que nunca mais quer ter a minha prazer E sem aparecer de novo, é meu prazer É só ele telefonar que eu venho pelo amor Você que me mandou dormir, me mandou pra segurar A mesma mão que me apaga, que me amou A água que me mata sempre, a água que me mata Isso vai ter que ser, o que vai ser agora Não quero confusão, no meu coração, não sai mais fora Isso vai ter que ser, o que vai ser agora É só ele telefonar que eu venho pelo amor É só ele telefonar que eu venho pelo amor Porque tem que ter que ir no todo dia E o que vai ser agora E a água que me mata sempre, a água que me mata Isso vai ter que ser, o que vai ser, o que vai ser agora É só ele telefonar que eu venho pelo amor É só ele telefonar que eu venho pelo amor É só ele telefonar que eu venho pelo amor É só ele telefonar que eu venho pelo amor É só ele telefonar que eu venho pelo amor É só ele telefonar que eu venho pelo amor